Se eles legalizarem as milhas da forma que os deputados que estão na CPI querem fazer, e mais o Celso Suman que está lá na jogada, com certeza não sobra uma carteira digital mais no Brasil. Pode decretar o fim das carteiras digitais. Como vocês sabem, os clientes, principalmente de milheiros, eles usavam e usam as carteiras digitais para retirar dinheiro do cartão de crédito, transferir para fora do Brasil via câmbio, ou eles geram um boleto no Banco Inter, no Nubank, no antigo Banco Original, gera um boleto de R$ 3.000, paga o cartão de crédito, como se fosse um boleto de pagamento, mas na verdade é um boleto de depósito. E eles ganham milhas fazendo esse jogado. Eles tiram o dinheiro do cartão, pagam o boleto, volta o dinheiro, paga de novo, todos os dias fazendo isso, você vai ganhando R$ 3.000, R$ 3.000, R$ 3.000 vezes a pontuação do cartão, quantas milhas você não ganha. Então muitos milheiros hoje, vem usando as carteiras digitais para fazer câmbio, eu vou lá, passo o cartão e parcelo em 12 vezes, tiro o dinheiro do cartão e ganho milhas levando moeda estrangeira pelo cartão. Faço pagamento de boletos e outras jogadas mais. E aí vocês viram que o Bradesco, o Itaú, perdão, o Itaú, ele bloqueou 100% o IT, pagamento com cartão para pontuar, e bloqueou todos os cartões 100%, inclusive o PDA, onde não pontua mais em carteira digital alguma. Somente nas carteiras do celular, por aproximação Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, continua normal para todos. O que não funciona é recarga Pay, mercado pago, PicPay, AME, 99P e por aí vai. Então o Itaú foi e cortou rapidamente tudo isso daí. Depois o Bradesco, ele veio e falou, opa, eu também não quero. O Bradesco veio e cortou também tudo isso. Nenhum cartão do Bradesco pontua mais. Com exceção é POPay, Google Pay e Samsung Pay. Aí o Santander veio logo em seguida e falou o seguinte, olha, nós do Santander vamos tirar esse benefício do cliente em carteira digitais. Como houve um boom, Santander voltou atrás e falou assim, opa, decolar, Smiles e Advanted, continua. Então o Santander manteve a pontuação nesses cartões, Smiles, decolar e Advanted. Bem, com exceção o restante, é POPay, Samsung Pay e Google Pay continuam normalmente. Depois, por fim, chega o C6 Bank, que fala que desde o dia 20 de agosto, não pontua mais nenhuma carteira digital. Seja ela câmbio, retirada de dinheiro, remessa, com cartão de crédito, você não pontua mais, com exceção é POPay, Samsung Pay e Google Pay. Agora que vai a minha análise, para vocês entenderem o que está acontecendo. Vocês sabem que houve uma explosão junto à situação da 123 Milhas, Max Milhas, Hot Milhas e mais as suas coligadas. Eu não vou entrar no mérito para falar para vocês o que está envolvido nesse momento, nessa live, com a 123 Maxi Hotman, que você já sabe, que eu já falei para vocês, que existem pais de donos da Hot Milhas, 123 Milhas, que eles tinham uma agência que agenciava essas três empresas e dinheiro rodava a rebelia lá dentro. E há comentários que eles queriam vender essas empresas para depois dar um bote. Então, o que acontece? Com a situação da pirâmide financeira envolvendo as três empresas, houve um chacoalhão dentro do Brasil onde pode acontecer, pode acontecer uma reviravolta com o programa de fidelidade das companhias. Eu havia dito para vocês que lá atrás, se liberar a venda de milhas, praticamente não sobra uma companhia. Então, o que acontece? As carteiras digitais, por si, se elas não se mexerem e lançarem alguma coisa que cativa a manter os clientes das carteiras digitais, daqui a poucos dias, os bancos vão entender, todos eles depois, que a carteira digital é um perigo para esses clientes, para os bancos. E que essas milhas que vêm de carteiras digitais, também no conceito da legalização das milhas, vai acontecer um boom de custo para os bancos. Porque hoje o banco, ele faz o quê? Ele puxa, o banco, ele puxa os pagamentos e pontua no cartão. Pontua no cartão. Então, se o banco pontua no cartão, nos cartões, tem um custo para comprar essas milhas. E aí, se tiver uma legalização que milhas é uma moeda virtual ou que é uma estratégia de receita, pode acontecer que vai onerar o custo e esse custo terá que passar para alguém. Se isso acontecer, quem é que vai bancar um cliente pagando boleto em carteira digital e pontuar esse cliente sendo que houve um custo elevado das milhas? Se eles legalizarem as milhas da forma que os deputados que estão na CPI querem fazer, e mais o Celso Suman está lá na jogada, com certeza não sobra uma carteira digital mais no Brasil. Pode decretar o fim das carteiras digitais. Porque quem é em sã consciência que vai pegar um cartão desse, cadastrar numa carteira digital, tirar dinheiro e não ganhar nada? quem é que vai pagar água, luz, telefone em carteira digital que mal você conhece para não ganhar nada em troca? Se é a mesma coisa, você faria com o banco na lotérica. Então, no meu raciocínio com as carteiras digitais, pode estar chegando o fim caso elas não se mexam rápido, lancem algum produto que seja atrativo para com esses clientes. Pode ser cartão de crédito, pode ser empréstimo, pode ser limite de cheque especial, acompanhado com uma outra parceira de investimentos, mas se eles não fizerem alguma coisa rápido, eu garanto para vocês com toda a veemência que se eles se legalizarem as milhas, falo para vocês com toda a propriedade, não sobra um. Porque hoje, vocês sabem que os bancos brincam com os valores das milhas. Hoje, você compra milhas das Smiles só para não perder o raciocínio? Por que vocês acham que a Smiles lançou a Pagou? Por que a Smiles tem a conta digital chamada Pagou? Por que a Smiles incentiva vocês pagarem boletos na conta digital da Pagou e ganhar milhas da Smiles? Além da fidelização, uma carteira digital chamada Fintech, eles pagam menos impostos para o governo. E uma Fintech nada mais é que uma casca de um grande banco disfarçado. As Fintechs pagam menos impostos. Por que que vocês, o Nubank, tem um cartão de débito, mas lá no Banco Central o cartão do Nubank é conhecido como cartão pré-pago e não cartão de débito. Porque se o Nubank divulgar que é um cartão de débito, o custo onera ao cartão do Nubank. E a Sintechs faz isso hoje. O PagBank, o Mercado Pago, anuncia como cartão pré-pago para evitar essas supertaxas à Fintech. E por que que a Pagol abriu uma conta digital? Porque eles conseguem diminuir o custo com esse banco digital da Pagol, que é da Gol. estrategicamente. Então, gente, só para que vocês entendam, a situação ela vai se complicando de uma forma que se eles legalizarem as milhas, hoje eles fazem R$70,00 o milheiro. Eles falam não, para continuar desse jeito eu vou colocar R$12,00 o milheiro para poder bancar esse custo. Há uma promoção, transfira use o cartão de crédito do Bradesco vizinho e ganha 2 pontos. Use o cartão vizinho e ganha 1 ponto. Gente, por que essa mexida toda em todos os cartões do Brasil? Por que que está tendo essa reviravolta geral aí, acontecendo, vindo esse botinho, esse grande movimento? Tira benefício aqui, aumenta a taxa de salavip, aumenta a salavip no país inteiro, aumenta a taxa de salavip, diminui os pontos do cartão, tira regalias dos cartões. É tudo um efeito que vem acontecendo para diminuir custos. E se o Banco Central junto com a Câmara libera uma legalização das milhas, acaba sendo um ativo. E ativo é o que? É dinheiro. Então, se considerar que ativo é dinheiro, que ativo é um produto e que eu sou proprietário, eu faço o que eu quiser com as milhas. E eu fazendo o que eu quiser com as milhas, como que eles vão me impedir o que eu quero fazer com as milhas? A partir do momento que legaliza e que eu sou o dono das milhas, eu posso pegar minhas milhas e falar, Roberto Santana, eu vou te passar para você 5 mil milhas de presente. Eu posso fazer isso e não ser punido. eu posso emitir passagens aéreas, só para você ter uma ideia, eu posso emitir passagens aéreas para outros CPFs, mesmo batendo a meta de 21, 25, que eles não podem me punir, porque as milhas são minhas. E se as milhas são minhas, eu não posso tomar punição das pessoas que eu quero emitir passagem. E se as milhas são minhas, eles não podem colocar a validade nas milhas. porque se as milhas são minhas, quem determina o tempo de uso das milhas sou eu, não a companhia aérea. Então, eu estou mostrando para vocês o tamanho do negócio que vai acontecer. Hoje, as companhias falam assim, se você não quer que as milhas vencem, compre o clube. e aí e aí a a a a a Obrigado.